A gente ficou muito feliz com o convite, acho que é uma iniciativa muito importante da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, de fazer esse tipo de evento que fomenta a educação, a cultura e a poder espalhar isso para todas as pessoas que precisam tanto disso aqui no Brasil, que a gente tem uma dificuldade muito grande nessa área educacional. E é importante, a gente está sempre feliz de fazer esse tipo de evento. Como é que está sendo a agenda de vocês? Eu estou na Bahia. Como é que vocês estão com a temporada de Nova Ia? Bom, nesse momento nós estamos com a temporada lá em Salvador, no Espaço X, do Bahia, fazendo sempre aos sábados e domingos. Ainda no mês de junho nós iremos para a Goiânia e no segundo semestre a São Paulo. Como é que vocês viram a iniciativa da Secretaria de Educação, o Santo Antônio Jesus, que promoveu a encontro dessa margem de luta? A gente acha fantástico, né? Assim, eu particularmente penso que o grande problema do nosso país é a falta de investimento em educação. E eu creio que congressos, movimentos como esse, só tendem a melhorar essa questão do nosso país tão problemática. Qual o tipo de público que o grupo de vocês procura atingir em suas apresentações? Geralmente a gente não pensa assim no tipo de público, porque quando iniciamos a banda, a gente começou a cantar, a gente fez muitos shows em lugares abertos. E nisso parava todo tipo de pessoas e também de faixa de idade. Então parava crianças, adultos e escutava a gente. A gente pensou, poxa, então isso pode dar certo para qualquer tipo de pessoa. E hoje a gente tem um CD que é especialmente dedicado às crianças, que foi o nosso último CD, MPB para as crianças. E temos outros CDs que é MPB, que é para o público em geral. Então a gente não foca num público específico. Graças a Deus todo mundo tem gostado do nosso trabalho. Uma mensagem de vocês, aos estudantes, que é aos jovens músicos e aos jovens públicos. Deixa eu ver. Uma mensagem é que todos continuem fazendo, tentando fazer música boa, né? Apresentando um bom trabalho, um bom produto ao público, porque isso também tem a ver com a educação, né? A boa música, a educação está agregada a isso. Então é isso que a gente tenta fazer. Eu te dou o cheiro Vai pro meio da roda 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 E dizer com Deus angels sangue e sangue E dizer com Deus angels angels sangue Ana Maria E foi vencido em mim E foi vencido em mim Ana Maria Totalmente amor E foi vencido em mim E ficou com medo E a rapaziada Olhasse tudo Era um biquíni de bobinha Maravilhinha Tão pequenininho Tava a vinha Ana Maria Biquíni de bobinha Maravilhinha Tão pequenininho Que minha palma já não se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E eu se quase despido, afinal Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maior o dental Abre todas as folhas A moçinha na cabeça Mas que eu não queria Ver a moçada no bequim Quero um biquini de bolinha amarelinha do pequenininho Que minha palma já não se escondia Obrigado, gente Muito boa tarde a vocês Prazer em estar aqui São doutor de Jesus mais uma vez Faz tempo que a gente veio aqui, mas já veio Prazer em te agradecer demais Mas peraí, eu tenho que passar aqui A moçada no bequim 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 Você não tem a atensão Mas se eu não ver, você não E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh Mas pode ter muita vontade pra informar Tua vontade pra esperança Mas pode ter muita vontade pra informar Tua vontade pra esperança Vai se envolver no sertão Tem que nalar, descerra lá Vai se envolver no sertão Vai ser o teu, 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 De uma vontade e de uma esperança Pra se parar de uma caminhada e pra me tornar De uma vontade e de uma esperança Pra se mover no sertão, tem que cantar, tem que cantar Pra se mover no sertão Pra se mover no sertão, tem que cantar, tem que cantar Pra se mover no sertão Pra se mover no sertão, tem que cantar, tem que cantar Pra se mover no sertão, tem que cantar, tem que cantar Pra se mover no sertão, tem que cantar, tem que cantar Vai se mover no sertão A gente tem três CDs lançados já, o mais recente chama-se MPV para as Crianças. Foi um projeto que a gente recebeu na gravadora lá no Rio de Janeiro, chamado Escote Fino. Em 2010 a gente fez esse CD, e ele é um CD que tem músicas que falam o povo do universo infantil, mas sem ser especificamente para criança. Inclusive nesse CD a gente recebeu uma grava surpresa de ter sido indicado ao Grêmio Latino no ano de 2010, por esse CD, que foi uma coisa maravilhosa para a gente. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD para vocês. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD, e ele é um 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 CD. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD, e ele é um 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 CD. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD, e ele é um CD, e ele é um CD, e ele é um CD. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD, e ele é um 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 CD. A gente vai cantar agora algumas músicas desse CD, e ele é um CD, e ele é uma vira, e ele é um CD, e ele é um CD humain. E, por aí, pra caramba sua ninguém comертão e suas auguaia sair, você sabe como se deu impossível para a gente juntar mais alguma dúvida é o CD, e ele é um 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 CD, e aquele rio, ferro, tudo bem sobre a gente juntar rio antes da famineira. Vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí, vai aí.